Infelizmente é o mesmo recidão que vocês têm, né? De chegar aqui e recitar assim, eu só leio, eu escrevo e leio. Eu escrevo e leio, mas eu vou ler pra vocês agora. E eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês gostem. Nesse primeiro momento eu quero homenagear a mulher certa mesma. Então eu vou ler três poesinhas pequenininhas que falam pra gente, né? Essa força do sertão que é essa mulher linda e maravilhosa que é a mulher certa mesma. Tem uma primeira poesia pequenininha nesse livro, esse livro se chama Sem Títulos Sem Embaraço, que eu sou muito livre de colocar títulos nas minhas poesias. Eu escrevo e então eu deixo muito sem título porque são tantos que vem na minha cabeça e eu acabo deixando, eu acabo deixando e depois já se chama Sem Títulos Sem Embaraço. E uma pequenininha ela diz assim, isso não é plagiário, isso é parodiário. Moça bonita, tu é cercaneja, teu sotaque me fascina, mas eu bem sei porque. É pura adoração que eu sinto por teu jeito, esse jeito de menina misturado com mulher. E a outra a gente vem e diz de novo, né? A mulher certa neja tem sangue e tente, de fé, na valentia e no amor. Não é mulher só de cama e mesa, de gandou-se quem pensou. Trata bem o seu xodó, isso é certo. Cuida bem do que é seu, sem pestanejar. Mas não abre mão do seu direito de expor e de falar. Quando não gosta de algo, não sabe disfarçar. Resolve, não espere ver nela medo, temor, porque ela bate de frente e se seou. Mas vou lhe dizer uma coisa, é mulher de muito valor e bendito é o seu amor. E esse livro não faz só isso, viu? Esse livro é dividido em duas partes, certa neidade e diversidade. Certa neidade que a gente fala tudo o que é relacionado ao sertão. E diversidade que a gente fala do cotidiano, né? Da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas eu hoje resolvi escolher para a mulher para homenagear todas nós que estamos aqui. Oxente, mas o que é isso que vem bailando, dançando, na pintura desse chão? É uma sertaneja linda, acostumada com o mormaço do sertão. Na origem é prazo a mulher dessa vida, baila no palco e no chão. Quando vê ela passar, aviá-las por favor, pois essa sim é mulher. É sertaneja, é puro amor. Eu quero aprender assim aqui.